Olá, sou o professor Hupo Geverson e nossa aula de hoje será sobre análise do gráfico da função polinomial de segundo grau, também conhecida como função quadrática. Vamos lá! A nossa expectativa dessa aula é analisar o gráfico da função polinomial de segundo grau, o discriminante, e também vamos revisar como encontrar as raízes da equação de segundo grau, beleza? Então, vamos lembrar aqui que é uma função quadrática, né? Toda função quadrática é do tipo ax² mais bx mais c, onde o a não pode ser zero, tá? O coeficiente a não pode ser zero, porque se o a for zero, essa função deixa de ser de segundo grau e passa a ser de primeiro grau, tá? Porque é zero vezes qualquer coisa, zero vezes qualquer coisa vai dar zero, e sobrar só o bx mais c, ok? E aí nós temos que o gráfico dessa função de segundo grau é uma parábola, que dependendo do valor do coeficiente a, vocês viram na apostila, né? Terá a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, vamos ver isso? Olha só, se o coeficiente a, tá? Se o coeficiente a for positivo, ou seja, maior que zero, a parábola terá a concavidade voltada para cima, então terá esse jeitão aqui dela. Então, ó, o a é positivo, então vamos sorrir, tá? Todo mundo alegre. Então, se o coeficiente a da função quadrática é positivo, então a concavidade é voltada para cima. E se o coeficiente a for negativo, a concavidade é dita para baixo. Ou seja, então, se eu tenho uma resposta negativa, todo mundo vai ficar triste, né? A coisa fica triste, minha resposta é negativa. Então, concavidade voltada para baixo, coeficiente a da função quadrática negativa. Beleza? Agora, vamos ver o seguinte, ó, dado a função quadrática, f de x igual a x ao quadrado, mais bx, mais c, sempre lembrando, nosso a não pode ser zero, tá? Para determinarmos as raízes dessa função, lembra que eu falei lá no início da aula, a gente vai lembrar como calcular essas raízes, caso existam, o que isso significa? Significa que se o delta for negativo, não existe, né? Agora, temos que encontrar os valores de x para que você tenha f de x igual a zero. Ou seja, temos que resolver a equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse zero é para encontrar as raízes da função. O que é isso? f de x igual a zero. Então, por isso que ficou igual a zero, tá? Porque eu quero encontrar para quais valores de x a função é zero. Então, relembrando, então, da nossa fórmula, né, linda, maravilhosa, a fórmula resolutiva de Bhaskara, nós temos que é menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre duas vezes o a, onde delta é b ao quadrado, né, tão lembrado? Delta é b ao quadrado, menos quatro vezes a, vezes c. Beleza? Vamos lá. E esse delta também é conhecido como discriminante, tá? Nosso delta é conhecido como discriminante. Assim, se o delta for positivo, ou seja, eu resolvi lá, fiz a continha do b ao quadrado, menos quatro vezes a, vezes c. E o resultado é positivo, isso quer dizer que a nossa equação de segundo grau terá duas raízes reais e diferentes. Então, eu vou ter x' diferente de x''. E se o delta for zero, isso não quer dizer que não tenha solução, tá, gente? Deu zero, quer dizer que a equação terá duas raízes reais e iguais, ou seja, uma raiz real só, né? Então, eu vou ter o x' igual ao x''. Aí, se acontecer de delta for negativo, né, resolvi lá, fiz a conta e deu negativo, a equação não terá raiz real, tá? Ou não terão raízes reais. Beleza! Agora, vamos ver o seguinte, ó. Aqui nós temos um gráfico, tá, uma parábola com cavidade voltada para cima e duas raízes reais e diferentes. Então, o que isso quer dizer? Que o a é positivo e o delta também é positivo. Então, o a é positivo, com cavidade voltada para cima da parábola. Delta é positivo, eu tenho duas raízes reais, tá? É isso que aqui quer dizer, só de olhar para o gráfico eu sei disso. Tudo bem? Uma outra situação é, se o a é positivo e o delta é zero, o a é positivo, o que ele quer dizer? Concavidade voltada para cima. Delta é igual a zero, isso quer dizer uma raiz real ou duas iguais. Aqui, ó, eu tenho uma raiz real apenas, ou seja, o gráfico toca o eixo x em apenas um ponto. Diferente do anterior, que tocava o eixo x, né, ou cortava o eixo x em dois pontos. Beleza? E, por último e não menos importante, é concavidade voltada para cima e o delta negativo. Então, se o delta der negativo, não quer dizer que não tenha gráfico. Ele só não corta o eixo x, ó. Ele não vai tocar no eixo x, porque não tem raiz real, não tem valor para x, tá? Então, concavidade voltada para cima, a positivo, não existe raiz real, mas existe gráfico, isso quer dizer que não toca o eixo x, então, delta negativo, ok? E também, se o a for menor que zero, né, a gente vai olhar isso, se o a for negativo, o que isso quer dizer? Concavidade voltada para baixo. Delta positivo, duas raiz reais. Então, o gráfico corta o eixo x em dois pontos. Beleza? Novamente, continuando com o a negativo, né, concavidade voltada para baixo, eu tenho uma raiz real, então, toca o eixo x em um único ponto, tá? Vai tocar o eixo x em um único ponto, o meu gráfico, a nossa parábola. E se o a for negativo, e delta negativo, o que isso quer dizer? Concavidade voltada para baixo, e não toca o eixo x. Novamente, delta negativo, não significa que não tenha gráfico, tá? Só não existe solução real, ou seja, o gráfico não corta o eixo x, tá? O eixo das abscissas. Beleza? Sabendo-se disso, lembrando, né, vamos fazer nossas atividades.